Hello, babies! Gente, sério, hoje eu tô muito feliz porque eu vim trazer um vídeo que vocês me pedem faz muito tempo e eu nunca... É o tal do vídeo que é tentando reproduzir frases ou firulas ou agudos da minha mãe. Eu vou pegar os mais básicos e aí vamos deixar as mais wow, a parte 2, tá bom? Então vamos lá, tô nervosa. Oh, 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 oh O que é isso? 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 E dedicando totalmente pra minha mãe